O Debrecht é o reitor. O reitor? O apelido dele. Só um outro parente, gente. Essa lista do Debrecht tem os melhores apelidos da história. E um cara reclamou. Primeiro ele falou que não estava envolvido. E aí depois que ele falou que não estava envolvido, ele só queria aproveitar e reclamar que o apelido dele era todo feio. Ele reclamou do apelido, cara, todo feio. É isso, o cara falou assim, não estou envolvido com nada e também gostaria de aqui expressar a minha indignação com o apelido todo feio que recebi. Cara, mas de fato ele não é muito bonito. Alô, alô! Alô, alô! Planeta Terra! Alô! Alô, alô! Seja muito bem-vinda! Começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marques. E hoje, nesse episódio, discutiremos um pouco da situação da ciência no Brasil. Como que ela anda? Quais são as perspectivas dela para o futuro? Vamos fazer um panorama geral. Um episódio mais debate, mais conversa. Tentando não deixar ninguém na bad, né? É, galera, o primeiro ponto é... A ciência está cagada? Tá. E daí? Não, brincadeira. O primeiro ponto é a gente... O que a gente queria deixar claro é que esse episódio não tem que ser aquele tom muito pessimista. A gente vai tentar dar um panorama realista de como anda a ciência no Brasil. E para falar com a gente aqui, temos a presença dele, Luciano Queiroz, ocupindo o Dragões de Garagem. Ocupindo a Alô Ciência, na verdade, né? Agora do Alô Ciência, a gente está roubando ele aos poucos. Compramos. Estamos aqui com o Luciano Queiroz, o Cupim do Alô Ciência. Cupim, obrigado por ter vindo. Quer se apresentar, fazer o jabá já? Muito obrigado. Tem que aproveitar o começo, né? Porque depois a gente entra na discussão política e não acaba nunca mais. Eu sou o Luciano Queiroz, ou Cupim, para quem conhece o Dragões de Garagem. Para quem não conhece, entra lá no Dragões de Garagem, dragõesdegaragem.com. Segundo o Felipe Figueiredo do Xadrez Herbal, o melhor podcast de ciência do Brasil. Então, a opinião... Tipo aquelas opiniões do The New York Times, me lembro assim, sabe? Então, tá lá, referências. A gente fala de ciência também, um formato bem parecido com a Alô Ciência. Eu já participei do primeiro episódio, né? Vocês me telefonaram, a gente trocou uma ideia. E é isso, eu estou por aqui ajudando sempre. Pelo menos ajudando nas discussões, gravar, dando alguma ideia de pauta ou de organização. E é isso, hoje a gente vai falar dessa questão que acaba sendo... Acaba indo um pouco para o pessimismo, mas é que o pessimismo, que nem você falou, realista. A gente não pode ficar achando que está bom, sendo que não está. É o primeiro passo para a gente começar a mudar as coisas, é entender como que ela está organizada, né? O famoso primeiro passo é a aceitação, né? É. O momento que você aceita que está ruim, aí você tem que tentar mudar. E busque estratégias de como fazer isso, né? Maravilha, então. Bora? Bora. Bom, então vamos discutir um pouco como que anda a ciência no Brasil, né? Acho que o primeiro passo, e importante lembrar, é que tudo que a gente citar aqui, todos os documentos, textos, entrevistas, enfim, estarão no post do nosso episódio. Se a gente citar alguma coisa e você se interessar e quiser se aprofundar mais na discussão, entra lá no nosso site, no nosso post, e vão ter todos esses documentos, milhares, que estão listados aqui nas nossas referências, e aí lá você pode se aprofundar mais. Um outro ponto que eu queria deixar claro desde o início é, se você acha que ciência e política não devem se juntar, acho que você já pode desligar o episódio agora, porque a gente vai falar bastante de política, porque não dá para falar de como está a ciência no Brasil sem falar de política. Mesmo porque não dá para falar de nada sem falar de política. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, está permeado pela política. Então, buscando respeitar todas as opiniões políticas, vamos aqui colocar os nossos pontos. De acordo? De acordo. Fiquem à vontade para discordar, né? Exatamente. Quem não se sentir contemplado, já pode mandar um e-mail, pode mandar em qualquer rede social o seu ponto, porque a gente vai ter um ponto bem claro aqui nesse episódio. E aí, se você não concordar ou achar que essa não é o real cenário da ciência, ou então que há outras opções, outras alternativas, por favor, mandem e-mail para a gente para a gente aumentar a discussão e deixá-la cada vez mais ampla. Pode xingar muito no Twitter. De preferência, no Twitter dá para escrever só pouco, né? Xinga pelo e-mail, que aí você pode... Então, melhor pelo Twitter, que aí não dá para xingar muito. Bom, acho que a gente podia começar falando, então, um pouco do histórico da produção científica brasileira, né? Falar como que a produção científica se deu no Brasil e desde quando ela acontece. É, acho que pensando no histórico, a gente pode retomar um pouco desde as fundações de instituições e entidades que buscaram pensar em ciência, né? Fazer pesquisa científica. E aí a gente volta lá para o começo do século XX, ali em 1900, quando é fundado a Oswaldo Cruz. E aí a gente começa a ter uma demarcação de preocupação do fazer ciência mesmo, né? Entidades preocupadas em fazer ciência, o Instituto Oswaldo Cruz foi primeiro no Rio de Janeiro. Um pouco depois disso tem a UFRJ em 1920, a USP, que ainda não é concentrada de várias faculdades diferentes, mas que aconteceu em 1934. Então a gente tem algumas instituições que fazem pesquisa que começam a ser fundadas nesse momento. E aí é legal a gente notar também que muitas vezes as pessoas não têm dimensão que as universidades públicas, elas fazem pesquisa e é um dos principais braços da universidade pública é fazer pesquisa, produzir ciência, produzir conhecimento, né? Como você mesmo falou, a gente tem instituições que são voltadas basicamente a só fazer pesquisa científica, mas essa pesquisa científica acontece também nas universidades e grande parte dela é das universidades, né? Por exemplo, se você catar a Universidade de São Paulo na qual a gente está, ela é responsável por um quarto de toda a publicação científica que acontece no Brasil ocorre aqui na USP. É muita coisa. É muita coisa. Se você pensar, não só na USP, né? Unicamp, Unifesp, Federal do Pernambuco, enfim, várias universidades federais e estaduais ao longo do Brasil, a pesquisa científica ocorre em grande número dentro de instituições de ensino. Bom, se a gente pensar, não é uma história tão antiga, tem aí cento e poucos anos, a institucionalização da pesquisa no Brasil, e ela pode se dividir em mais ou menos três grandes fases. A primeira que tem como elemento principal doações particulares, então gente que tem mais grana que acaba doando, e ainda nessa primeira fase tem o estabelecimento do artigo 123, que coloca que 0,5% da arrecadação tributária vai ser destinada a uma fundação para pesquisa científica, só que, como detalhe, essa fundação ainda não existe, então está lá no artigo, uma fundação a ser criada. Ou seja, a doação particular acaba sendo o eixo central por enquanto. E depois, só na década de 50, que a gente muda de fase, e aí começam a ter algumas outras instituições importantes, como o próprio CNPq, em 1960 a gente tem a fundação da FAPESP, e aí a gente começa a ter algumas entidades financiadoras de pesquisa, muda um pouco a cara do financiamento. E a terceira fase começa na década de 70, a gente tem uma preocupação maior do Estado em relação ao fazer ciência. E aí está bem caracterizado, a gente está num período de ditadura militar, e o raciocínio por trás desse investimento em ciência era bem militarizado mesmo. Era uma questão de correr atrás do atraso do Brasil militar em relação a outras nações. Pensando que as outras nações tinham se desenvolvido científica e militarmente muito durante a Segunda Guerra, que tinha acabado acho que em 1945, o Brasil estava tentando correr atrás. E era um governo de militares, então tentou cobrir o buraco do desenvolvimento militar atrelado à ciência, né? Não era uma, vamos dizer assim, não era um investimento em ciência muito genuíno. Durante a Guerra Fria, também, depois da Segunda Guerra, a Guerra Fria tem corrido espacial, que cria-se um monte de tecnologia em cima disso. Da Segunda Guerra tem a bomba atômica, e que durante a Guerra Fria você ter a bomba atômica era uma demonstração de poder, e esse era um objetivo do Brasil também, tanto que hoje em dia a gente é considerado uma potência, esqueci o termo certinho, mas é uma potência nuclear que quando quiser fazer uma bomba dá conta de fazer, sabe? A gente não tem, mas quando a gente quiser fazer, a gente tem muito por causa das pesquisas que surgiram na época da ditadura militar, né? O próprio Angra também, energia nuclear, em Angra dos Reis, é essa mesma questão. É, se for pensar também nessa questão desse contexto histórico que está acontecendo, desenvolvimento científico, isso está muito relacionado também com grandes tendências de ensino de ciências, se for pensar. Porque a primeira grande escola de ensino de ciências surge lá nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 50, pela Guerra Fria. Então, a intenção ao se ensinar ciências era formar pessoas suficientemente capazes de produzir tecnologias para uma Guerra Fria. Então, essa foi a primeira grande escola. Então, a gente vê que tiveram algumas depois, tipo a Guerra Tecnológica em 1970, que o Brasil começa a se mobilizar também, e depois o processo de globalização, que aí é mais em 1990, que quando surgem essas tendências mais atuais de formar o cidadão crítico a partir do ensino de ciências. Mas antes disso, era uma questão muito de formar um estudante preparado para ser um cientista no futuro para, pensando nessas questões da guerra e do desenvolvimento tecnológico. Ou um técnico também, né? Aquela pessoa que é especializada em uma determinada coisa e desenvolve em cima daquilo, e ele é muito bom em trabalhar naquilo, sabe? Talvez não é tão abrangente, mas é útil, vamos dizer assim, principalmente para o governo naquele momento. Se a gente for ver também agora, a reforma do ensino médio, a ideia é essa também, é formar a técnica. Não é formar o cidadão. E depois... Formar mão de obra especializada. Eu concordo que a gente tem que formar técnico, mas não na escola. A gente forma depois que ele sai da escola, depois que ele for um cidadão. Exato. Bom, então o Marx deu um panorama geral do histórico do financiamento de pesquisa aqui no Brasil, e nesse panorama ele citou diversas instituições que continuam financiando a pesquisa até hoje em dia. Por exemplo, o CNPq, a FAPESP. Então a gente podia explicar um pouco o que é cada sigla dessa, né? E qual o âmbito que ela está representando. É, começando no âmbito federal, a gente vai falar principalmente de duas, né? Que é a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. São basicamente instituições que financiam a pesquisa em âmbito federal. E no âmbito estadual, a gente tem basicamente as FAPES, como a FAPESP, a FAPERG e etc. Então são fundações de amparo à pesquisa de cada um dos estados. Que os estados têm direito a fazer, mas não necessariamente fazem muitas vezes por conta da verba, ou por conta de ninguém ter fundado, ou qualquer coisa do gênero, né? Tipo, o Pirula fala um pouco disso no vídeo dele sobre quem financia a pesquisa no Brasil, que vai estar no post aqui embaixo. Mas que ele dá uma explicação até que bem detalhada sobre as entidades. As fundações de amparo à pesquisa dos estados, elas estão respaldadas por aquele artigo que se citou no começo. Que se pode criar, né? E eu acho que só recente, acho que nos últimos 10 anos, que começou a ter quase todos os estados terem uma FAP delas, sabe? Acho que só tem um estado hoje em dia que não tem, se eu não me engano, acho que é o Amapá. Desculpem amapaenses, se eu estiver errado. Mas é algum estado do norte. É uma coisa importante, se incentivar a fundação dessas fundações de pesquisa, né? Sendo repetitivo. E porque elas acabam investindo nas ciências que são mais interessantes na região, né? Tipo, a FAPEAM, que é do Amazonas, não vai ficar investindo, sei lá, em... Tá, tudo bem que tem petróleo na Amazônia, mas não tem tanto petróleo quanto no Rio, né? Então, o investimento dele vai ser diferente, né? Então, é um marco importante também. Tanto que São Paulo, acho que é um centro gigantesco de pesquisa, porque tem a FAPESP. Sim. Que tem muito recurso. É, se eu não me engano, acho que é nesse vídeo do Pirula mesmo. A quantidade de dinheiro que entra da FAPESP é maior do que a quantidade que o CNPq provém é muito federal. Então, tem uma quantidade razoável de grana entrando, ou tinha, né? Só pra ter uma noção do que representa cada uma dessas instituições, tem aqui no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, que ele coloca aqui num parágrafo aqui. Em 2012, havia cerca de 300 mil bolsistas no país. E dos 300 mil, 52% deles eram do CNPq e 30,6% eram da CAPES e 16% das FAPES. Então, o CNPq representa mais da metade das bolsas de financiamento no país. Nessa questão de CNPq e CAPES, que a gente não falou, né? A CAPES é vinculada, é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, o MEC, e o CNPq é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e, atualmente, Comunicações. Mas eu vou ficar falando só MCTI, porque eu sou babaca mesmo. Que ainda há esperança. Sei. Quase todo, por exemplo, uma pessoa que está começando a sua carreira de cientista, normalmente o dinheiro inicial que ela tem é do CNPq, de um edital chamado, conhecido como chamado Universal. E, às vezes, o cara escreve um projeto gigante, cientista, está lá na universidade pequena, não tem muito recurso, para ganhar 30, 50 mil reais por um ou dois anos, sabe? E tem lugar, tem tipos de pesquisa que isso aí você não compra nem os reagentes para fazer o seu experimento ali, se for o caso, né? Então, tipo, o CNPq é fundamental e ele já não era bom. E a situação do jeito que está indo, talvez as coisas fiquem mais difíceis ainda. Por exemplo, não teve chamado Universal em 2015. Então, em 2015, ninguém recebeu dinheiro do CNPq. Além dessas fundações que a gente estava falando, de amparo à pesquisa e tal, tem o capital privado também. Tem o dinheiro que vem de empresas ou de pessoas que têm muita grana e financiam pesquisa, não só nas empresas mesmo, mas também no ambiente público. O que gera um debate enorme, né? Se esse dinheiro que financia pesquisas no lugar público, como a USP, por exemplo, tem que vir ou se ele pode vir de empresas privadas ou se ele deve ser só proveniente do meio público e etc. É que vira e mexe e esbarra naquelas discussões que a gente tem aqui dentro da universidade, né? Cada vez mais a gente está vendo cursos que são pagos e várias coisas que são pagas aqui dentro da universidade que são financiadas pela iniciativa privada, né? Aqui no Brasil não é tão comum, né, o financiamento privado. A gente, acho que deve ser poucos os lugares que a gente vê explicitamente dizendo ah, tal empresa está financiando a pesquisa em um determinado assunto e normalmente quando é assim tem o interesse dela de lucrar, o que é justificável. E aí quando vem para dentro da universidade, sempre tem um conflito com as pessoas que pregam que a universidade é pública e ela deve se manter assim, não se abrindo nem um pouco para a iniciativa privada e outros grupos que defendem, que venham, né? Acho que aqui dentro da USP tem muito isso, né? Dependendo da faculdade. Bom, eu acho que é uma coisa que o Brasil tem que olhar, tem que começar a se preocupar em não depender só do governo porque o governo tem certa instabilidade. O momento que a gente está vivendo agora é bem instável. Às vezes é uma opção boa para você conseguir uma quantidade de dinheiro grande. Como eu falei, o CNPq é limitado. Às vezes quando os pesquisadores aqui no Brasil querem pegar um valor maior de milhões eles juntam vários pesquisadores, fazem um projeto gigante que eles chamam de temático na FAPESP e conseguem pegar um milhão e meio, dois milhões. Mas ainda assim esse valor não é muito alto quando você vai ver projetos de pesquisadores por exemplo nos Estados Unidos que está pesquisando, sei lá, desenvolvimento de vacina para HIV. Vem o Bill Gates com 100 milhões e toma aí pesquisa. O Bill Gates financia muito malária, pesquisa para vacinas ou para tratamento de malária. E o valor que ele doa novamente é isso, sabe? Então faz uma diferença muito grande. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, tem que começar a prestar atenção. Mas isso não justifica que o governo tenha que deixar de financiar. Não, os dois. São duas opções. Quanto mais opção, melhor. Então fica aí essa discussão de instituições privadas financiando. É, que eu acho que a gente entra numa questão que é a seguinte. Quando o Bill Gates financia lá a vacina para malária e tal, ele está buscando uma instituição que pesquise sobre a malária e está doando dinheiro dele. Em nenhum momento ele está mudando os rumos da pesquisa. O mais que vai acontecer é fazer uma propaganda para o Bill Gates, que também ele não precisa porque o cara já respira e ganha dinheiro. Mas o que acontece muitas vezes com a entrada do capital privado, e aí entra a minha crítica, é que ele passa a dirigir o rumo da pesquisa. Que é uma coisa que eu estava vendo nos vídeos. O Pirula fica muito puto com quem faz esse discurso, mas é uma pequena discordância que eu tenho, que infelizmente em grande parte das vezes o que acontece é o que se espera. É quem paga a banda e escolhe a música, né? Então se o cara deu o dinheiro dele, ele vai determinar muitas vezes o rumo que a pesquisa vai tomar. Por isso, tanto a defesa do capital público sendo público, vindo do público, para que a pesquisa consiga direcionar o objetivo dela para a população e não para o lucro de uma empresa. Afinal de contas, a universidade está sendo paga pela população, nada mais justo que o que seja pesquisado aqui seja voltado para a população. Porque senão vem uma empresa, produz algo que vai vender para a sociedade. Então virou uma coisa que a sociedade vai pagar duas vezes, né? Acho que já foi falado um pouco aqui também, o Cupim falou da diferença do financiamento que ocorre do privado, geralmente aqui no Brasil e no exterior. Eu tenho um dado aqui de quanto que o investimento privado representa no financiamento de pesquisa. E se você pegar no Brasil, o Brasil tem 47% do seu financiamento é privado, é quase 50%. Se você catar países, por exemplo, como os Estados Unidos, esse número já chega a 66%. Na Alemanha também. Se você catar a China, 75% do financiamento de ciências na China é feito por fundo privado, investimento privado. Então acho que cabe essa discussão que o Marcos falou mesmo, que é basicamente a gente fez até antes do episódio começar que a gente estava discutindo, a gente fez um paralelo com o nosso Patreon, né? Por exemplo, você que ouve o Alociência e gosta do trabalho que a gente faz, quer contribuir, acha que tem futuro, enfim. Você vai lá e doa o seu dinheiro. Só que em nenhum momento você está definindo os rumos que a gente vai tomar. Você está simplesmente colocando o dinheiro porque você acredita nesse projeto e quer que ele se expanda. O que não pode é, por exemplo, você querer pegar seu dinheiro e falar assim, ah, eu pago para vocês, mas eu quero que vocês, por exemplo, não falem de política, não falem de sistema de ciência. Eu quero que vocês falem só sobre, sei lá, genética, ou então só sobre pesquisa com transgênicos, só sobre, enfim, determinado assunto que seria do seu interesse particular. E acho que é aí que entra a grande crítica mesmo. Eu acho que a questão de financiamento privado é uma discussão grande que ainda deve ser feita, né? O único problema é que normalmente a discussão política no Brasil a gente escolhe um lado ou outro, né? Ah, você é contra a iniciativa privada ou você é a favor? E não, tem que ter uma discussão, chegar num ponto em comum, colocar tudo na mesa, todas as questões e desenvolver o que tem que desenvolver, sabe? Então vamos ver, vão acontecer coisas interessantes aí para os próximos anos nessa questão de iniciativa privada e ficar ligado. Eu acho que é uma boa opção. Um exemplo agora que está tendo é aquela missão brasileira para a Lua, chama Gargaterra, se eu não me engano. E boa parte do financiamento é privado. Inclusive tem empresas privadas participando junto de pesquisadores. Então é uma coisa interessante porque você acaba também tendo mais flexibilidade para fazer as coisas. O governo acaba limitando muito a gente a fazer coisa. Por exemplo, quando você tem que comprar um produto, você tem que pedir três orçamentos daquele produto e às vezes só tem uma empresa que fabrica o produto. Como é que você vai conseguir três orçamentos, sabe? Então tem todas as questões. Essa discussão dá para fazer um outro episódio, né? Acho que ela merece um episódio mesmo. É, como o Cupim disse mesmo, a gente não precisa ficar nesse mundo binário de só um lado é certo, só o outro lado é certo, né? Também a gente não precisa demonizar o investimento privado, mas também não tem que aceitar o investimento privado a todo e qualquer custo. Acho que vai do bom senso e vai de achar melhores alternativas para que a ciência cresça. Se a ciência estiver crescendo e estiver crescendo com qualidade, se o privado quiser investir, se o Estado quiser investir, estamos felizes com isso. É, eu acho que nada justifica a gente deixar de cobrar o governo pela responsabilidade dele, né? Que é o fazer um investimento adequado não só na pesquisa, mas pensando na USP, UFRJ e tal, fazer um investimento adequado em educação. Que é o que a gente vai entrar daqui a pouco na discussão, mas que é exatamente o que não está acontecendo. Bom, até agora a gente falou de diversas instituições que fazem o financiamento da ciência, mas a gente agora podia falar quem que eles financiam, né? Que afinal são os cientistas. E aí é até engraçado aqui que na nossa pauta na hora de escrever, a gente colocou aqui profissão cientista. Mas eu não queria deixar ninguém chateado, mas eu vou falar uma coisa aqui, pessoal. A profissão de cientista não existe. Ser cientista não é uma profissão. Não é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, né? Então não é considerado. Por isso que a gente chama de estudante. Você continua estudando, você está fazendo, você está só se formando, é como se você não estivesse produzindo nada, né? No fim das contas. É, no final na sua carteira de trabalho não vai ter escrito lá, ocupação, cientista. Porque não existe isso. Não, e pior, né? Você nem vai ter uma carteira de trabalho assinada, né? Você não vai ter direito a férias, direito a nada. Décimo terceiro. Nada que é direito trabalhista, afinal de contas você não trabalha. É, e aí acho que a coisa que a gente tem que deixar bem clara para quem não conhece o meio científico brasileiro é que não tem como separar a ciência produzida no Brasil da educação. As duas coisas estão diretamente ligadas, primeiro, porque praticamente toda pesquisa brasileira é feita dentro das universidades e o professor, ele não é cientista, ele não é contratado para ser cientista na universidade, ele é contratado para ser docente. E uma das atribuições é fazer pesquisa, sabe? É um docente que faz pesquisa, ele não é um cientista ou um pesquisador. Existem algumas instituições brasileiras que são exclusivamente de pesquisa, igual a Fiocruz, a Embrapa, os institutos tipo o INPE, IMPA, sabe? Essas instituições são exclusivamente de pesquisa. Eles fazem um pouco de ensino com pós-graduação, mas não tem esse foco total em ensino como são as universidades, né? Acho que tem que ficar bem clara essa questão. Então, se você corta verba, recursos para a educação, você está cortando a ciência também. E que nem a gente falou, além dos pesquisadores, professores, os alunos de pós-graduação fazem boa parte da ciência brasileira também. E as bolsas de pós-graduação vêm do MEC, pegar CAPES e pegar o CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia, inovação. Sempre fica uma inovação para o final. Acho que isso gera algumas complicações do tipo, o cara que decide ser cientista na vida, ele não vai ser conhecido enquanto trabalhador até os 30 anos. Porque ele acabou a faculdade, ele é por volta dos 20 e poucos anos, se ele optar por um mestrado, mais uns 2, 3 anos de mestrado, se ele optar por um doutorado depois, mais uns 3, 4 anos de doutorado, até que ele faça quase seus 30 anos. E ele não tem experiência de trabalho nenhuma reconhecida. Para além de todos os direitos que ele não teve durante esse tempo todo de trabalho, ele não é considerado como nada, né? Não, e além disso, além de não ser considerado como nada, seria legal também a gente falar um pouco da remuneração que ganha, né? Então, por exemplo, se entra agora um estudante aqui de graduação de ciências, no nosso caso aqui específico de biologia, ele quer fazer um projeto de pesquisa pequeno, quer ganhar a sua bolsa, ele vai ganhar uma bolsa do CNPq de 400 reais por mês e de dedicação exclusiva. Ele não pode ter nenhum outro tipo de fonte de renda que não seja essa bolsa de 400 reais. E assim, não precisa ser nenhum grande matemático, nenhum grande economista para saber que com 400 reais é muito difícil de viver no Brasil. Não, e é o que a pesquisadora da UFRJ, a Susana Ercolan, fala, né? Você tem que assinar um atestado de pobreza para produzir ciência, né? Fazer ciência no Brasil é como se você estivesse fazendo um favor, porque quando você é da graduação, você ganha 400 reais. Aí quando você vai para o mestrado, você ganha 1.500 reais. Quando você vai para o doutorado, você ganha 2.200 reais. E assim, se você comparar com qualquer outra formação, vamos catar as mais tradicionais, né? Engenheiro, médico, bacharel de direito, que são as mais tradicionais. Cara, pego pelo meu irmão. Meu irmão, quando fazia engenharia, ele catou um estágio. Assim, um estágio X. Ele entrou na graduação, pegou um estágio, ele ganhava mais do que um doutorando ganhando no Brasil hoje. E assim, ele tinha 20 anos e estava na graduação. Se você catar a formação, o cara é um doutor já, ele já está há 6 anos, pelo menos 6, 8 anos, se formando. Se comparar com qualquer outro profissional de outra área, a remuneração é muito mais baixa. Chega a ser 4, 5, até 6 vezes mais baixa. A única remuneração comparável é a de um professor de escola pública. E que você não pode usar como base, porque afinal os dois deveriam ser valorizados. E é engraçado, enquanto eu estava lendo essas coisas, eu pensei muito na carreira de professor também, porque é só porradaria e desvalorização, né? E o tratamento é muito parecido, né? É como se você estivesse fazendo um favor. Então, é engraçado. E entra um pouco no que o Cupim falou de você tira de um lugar e consequentemente você tira de outro, né? Se tira da educação, você está tirando da produção científica também. Não tem como desconectar uma coisa da outra. O que o Caramelo também falou me lembrou muito o nosso episódio 4, né? Que você trabalha da aula. Que passa por essa valorização da carreira. Porque também, você está naquela mesa de jantar agora aqui, perto do fim do ano, Natal chegando assim. Aí a pessoa fala, mas quando você vai arrumar um emprego? Até você explicar que a pesquisa que você está fazendo é a sua ocupação, é o seu trabalho, demora, né? Porque a pessoa fala, mas quando você vai parar de estudar? Porque para qualquer pessoa assim, você fazer um doutorado, fazer um mestrado, você só está estudando. Você não está contribuindo para a formação e desenvolvimento científico no Brasil. Você está sentado num sofá lá, lendo os seus livros. Ou seja, é melhor aquele tio voltar a perguntar das namoradinhas, né? Era menos pior, né? Tem aquele lance também que eu não li o texto, só vi dizendo que quem financia a pesquisa no Brasil são os pais, né? E aí eu acho que entra na questão da iniciação científica, por exemplo, que a gente acaba limitando. Só quem consegue fazer iniciação científica é quem tem uma condição boa, familiar, né? Que ele consegue só estudar, ele não precisa trabalhar. Agora vamos dizer que chega uma pessoa que ralou pra caramba para entrar na universidade pública e tem que trabalhar. Ele não vai conseguir fazer iniciação científica porque ele tem que ficar pelo menos meio período lá. O dinheiro que ele ganha nesse meio período não dá para ele se manter. Ele tem que ficar no emprego dele para receber um salário, um salário e meio e conseguir viver. Porque com 400 reais, sabe, não é nem uma ajuda de custo, eu acho. É, e se ele fizer a iniciação científica, né? Porque algumas universidades exigem isso para a formação, né? Ele vai fazer isso de graça. É o que acontece muito aqui na USA, por exemplo. E às vezes o professor não pega aluno que tem que trabalhar enquanto faz a iniciação científica. O professor opta por pegar aquele aluno que vai poder ter aquela dedicação exclusiva, pegar a bolsa de 400 reais, sobreviver com essa bolsa. Porque o professor é interessante que ele se dedique exclusivamente para aquele projeto. Não é nem culpa do professor. Às vezes, por exemplo, o próprio CNPq limita duas bolsas por docente. Então, um docente que tem quatro, cinco orientandos, ele só pode ter duas bolsas do CNPq. Tive algumas iniciativas interessantes de iniciação científica voltadas para a docência também, né? Nos últimos anos. Que foi o PIBID. Que era bem interessante também. Quem queria dedicar sua formação para a docência tinha esse auxílio, né? Que não tinha antes. E eu acho que muita gente foi nessa e provavelmente são bons docentes atualmente. É legal falar, né? Que o PIBID é financiado principalmente pela CAPES. Principalmente não. Totalmente pela CAPES. E a CAPES está ligada ao Ministério da Educação. Então, as coisas se ligam. É assim, só pontuar. Não quero ser mal interpretado. Quando eu falei que, por exemplo, um doutorando no Brasil ganha só 2.200 reais. Cara, 2.200 reais é muito mais do que provavelmente 90% da população brasileira ganha. Mas o ponto é, a formação e especialização que esse doutorando tem comparado a outros cursos com ensino superior. Assim, em nenhum momento eu estou falando que 2.200 reais é pouco. Assim, pensando na realidade do Brasil, né? E também o conhecimento que ele produz para a sociedade, né? Às vezes a gente acha que a ciência não é tão... não tem um retorno tão direto. Mas, por exemplo, eu estou usando muito o exemplo da Zika, né? Da epidemia de Zika. Está virando a pandemia, sei lá. Que já chegou nos Estados Unidos, né? Também. Mas, assim, o primeiro autor daquele artigo sobre infecção de células neurais, né? Células do cérebro. Pego Zika. O primeiro autor é uma aluna de pós-graduação do doutorado. Aí você vai me dizer que o resultado que ela produziu, os experimentos que ela fez, não é impactante para a sociedade. Ela não merece receber por isso, sabe? Foi uma das descobertas mais importantes de todo esse problema que a gente está tendo, né? E aí, se falar que essa pessoa não merece, com a formação que ela tem, todo o planejamento, as horas que ela ficou ali trabalhando. Ela merece. Ela merece receber. E merece receber mais do que recebe, sabe? É uma pessoa especializada, é uma pessoa que produz, que vai dar um retorno. Talvez não tão direto, mas em algum outro momento vai dar um retorno. E necessário, né? A gente precisa muito disso. Meio que concluindo esse pedaço, embora a gente tenha dado uma ultra resumida, acho que mostra o quanto a coisa não está bonita, né? Se tem um primeiro filtro para a pessoa já entrar numa universidade pública, já exige que a pessoa tenha uma realidade ali muito favorecida para conseguir entrar na universidade pública. Aí para a pessoa conseguir produzir ciência durante a graduação, ela tem que poder se dar o luxo de não trabalhar. Ou seja, ser bancada pelos pais. E durante toda a graduação. Muitas vezes isso se prolonga durante o mestrado também. Porque com R$ 1.500,00, pensando na realidade de São Paulo, você muitas vezes não vai nem pagar um aluguel. Ou vai pagar um aluguel e vai morar super longe. E aí vai dificultar mais uma vez permanência na universidade e tal. Então tem vários filtros por onde as pessoas vão passando, não só para estudar, mas para produzir ciência, que vão dificultando a realidade, né? Segundo o CGE, que é um órgão dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, em 2014 o Brasil formou 50,2 mil mestres e 16,7 mil doutores. 401% superou comparado a 1996. É, mas mesmo com esse avanço, o Brasil ainda tem poucos doutores, se comparar com outros países, né? Tem aquele ranking da OCDE e o Brasil tem aproximadamente 7,6 doutores para cada 100 mil habitantes. O que deixa ele apenas na frente, quer dizer, desculpa, apenas do México e do Chile. Então se você comparar com outros países mais envolvidos, ou enfim, tem um financiamento maior de economia, a gente ainda produz muito poucos doutores aqui no Brasil. Bom, também quem quer ser doutor hoje para trabalhar de graça até os 30 anos, né? Por exemplo, você vai, é o que o Cupim falou mesmo, você vai, se forma, faz mestrado, doutorado, e aí você quer continuar, e você não tem, como não tem a profissão de cientista, você é contratado como um professor. E aí você vai fazer pesquisa só nas horas vagas. Você é contratado por uma coisa que você nem é formado, hein? Aí tem gente que segue toda essa carrega aí, mas não gosta de docência. Não quer dar aula, ele quer fazer pesquisa, ele é obrigado a dar aula. E isso é muito nítido na universidade. E isso explica muitas aulas aqui da universidade. Nossa, muitas. E para quem já estudou em algum momento da vida, sabe que o professor influencia muito no aprendizado. Não deveria, mas influencia, né? Com certeza todo mundo tem aquela matéria que odeia porque o professor era ruim. É. A matéria que você escolheu fazer na faculdade, porque o professor fez você se apaixonar por ela. Podemos. Vamos. Então só para, como já é de praxe aqui, recapitular rapidinho o que a gente falou. A gente começou falando então um pouco do histórico do financiamento de pesquisa aqui no Brasil. E aí depois a gente falou quem está financiando hoje e quem que está financiando, né? Acabamos de falar um pouco da profissão, que não é uma profissão, de cientista e como que é a vida das pessoas que fazem ciência e produzem conhecimento aqui no nosso país. Agora acho que a gente podia partir para o âmbito mais geral, muito mais de políticas públicas e como o nosso governo tem financiado e tem pensado a ciência no Brasil, né? Fazendo um rápido levantamento, se você jogar no Google ou em qualquer ferramenta de pesquisa, coloca lá cortes de investimento, você vai achar centenas de dezenas de milhares de notícias dizendo que o governo está cortando na educação, cortando na ciência, cortando investimentos em vários lugares. Então acho que a gente podia discutir um pouco essas políticas públicas e pensar numa perspectiva, né? Porque se a gente já está vendo que a ciência tem tantos problemas fazer ciência no Brasil, com esses cortes, qual que é a nossa perspectiva para o futuro? Eu acho que antes da gente tocar no âmbito político mais externo, tem um texto do Átila que eu queria citar, que está no blog dele, Rainha Vermelha, que é muito bom, que ele coloca um pouco a culpa em nós mesmos, cientistas. E assim, eu acho que claro que a gente tem que colocar o dedo na cara do governo, que eu acho que eles são os principais, mas eu acho que é válido a gente levantar os aspectos por que a gente tem a nossa culpa também. Ele coloca no texto dele várias coisas do tipo, a gente não divulga o nosso trabalho. Por que a ciência sempre é uma das primeiras coisas a ser cortadas? Porque para a população, tanto faz. Não faz a menor ideia do que a gente está fazendo. Tem uma outra pesquisa que fizeram, que vai estar linkada aqui, que as pessoas não sabem de onde vem o dinheiro, o que é pesquisado, as pessoas não lembram nomes de cientistas brasileiros. De instituições que fazem pesquisa no Brasil. Exatamente. Não sabem, como a gente falou no começo do episódio, não sabem que as universidades são instituições que fazem pesquisas. Então assim, isso é culpa nossa. Ele coloca no texto dele, ah, se eu consigo falar com milhões pelo YouTube, não é possível que uma universidade do porte da USP não consiga. E sei lá, a FAPESP tem medidas que tentam controlar isso. Por exemplo, a FAPESP tem o canal no YouTube, a TV FAPESP. Que tudo bem, pode ser pouco divulgado e tal, mas eu acho que tem que desenvolver esse ferramental. E aí a gente tem que se preocupar em fazer podcast, em fazer canal de YouTube, em fazer um monte de coisa, mesmo nas aulas de graduação. Em vez de fazer aquele... Ele coloca no texto dele, uma coisa que eu tive muito acordo. Em vez de fazer aquele famoso trabalho que vai ficar engavetado, coloca coisas simples e que vão ser mais úteis. Desde mexer em verbete da Wikipédia, até fazer um trabalho de extensão universitária. Eu li esse texto do Átila, e ele realmente é muito bem escrito. Eu lembro que quando eu tive uma aula com o Átila, ele até falou, usou o exemplo, como o Cupim falou, do Zika vírus, né? Que quando teve essa epidemia de Zika, todo mundo queria, porque queria que o Brasil desenvolvesse pesquisa. Só que é o que ele falou, né? Ele falou, ah, mas está tendo cortes, assim. A galera não sabe que para fazer pesquisa demora, não é uma coisa que sai de um dia para a noite. E assim, de novo, concordo com esse texto do Átila, mas acho que pensando agora na linha do nosso programa, a gente tem que colocar a culpa no cientista, que realmente não divulga o trabalho dele como deveria ser divulgado. Mas é o que a gente está falando até agora, né? Olha como a ciência é feita no Brasil. Então, também não dá para colocar a culpa somente no cientista, eu acho que ele já está totalmente desvalorizado, totalmente desprestigiado. E aí o cara que trabalha de graça, você ainda fala, além de trabalhar de graça, tem que fazer seu trabalho ser legal, e a população saber que isso é trabalhar legal. E assim, a população não sabe. Cara, tudo bem, você vê essas pesquisas e tal, mas quem toma as decisões, ou seja, os grandes chefes do governo, eles sabem que a ciência é importante. Já acordou aqui? Mais ou menos. Eu não sei se é que sabem que a ciência é importante, não. Eu acho que eles até sabem. A diferença é que eles não priorizam isso. Eles têm outras prioridades. A gente sabe que a educação é, né? Saber que é importante que qualquer um sabe. Agora, investir de fato e tornar isso, por exemplo, um plano de governo, que é aí que são outros 500. É, eu tenho opinião, assim, e eu levo isso pra mim, que o cientista tem que atuar em duas frentes. Uma voltada pra política e outra voltada pra sociedade. Então, vamos dizer, aqui, fazendo podcast, fazendo dragões, o Átila fazendo nerdologia, vocês vão ler a ciência, a gente tá indo na frente da sociedade. A gente tá mostrando pra sociedade, ó, eu faço isso, é muito legal, continuem me dando dinheiro pra isso, eu vou continuar mostrando pra vocês o que eu faço e... desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo produtos, sabe? Todas essas questões. E a frente política é o cientista tá lá, em Brasília, conversando com o político, mostrando pro político, ó, é importante o que eu tô fazendo, continua investindo, sabe? Influenciando a política. A gente tem que participar das tomadas de decisões. Não só ficar esperando aí os decidirem, ó, o recurso de vocês é esse aqui, e beleza, não, a gente vai lá e vai falar. Brasil, a ciência, no momento, tá nesse ponto, eu acho que a gente, a nossa sociedade aqui de cientistas, às vezes, acredita que se a gente focar nesse sentido, a gente vai ter um crescimento grande, sabe? Então, a gente tem que ter uma atuação maior. O cientista tem que dar a caga-tapa, aparecer na TV, conversar, falar com jornalistas, sabe? Tudo quanto é coisa que for possível pra aparecer. É, eu acho que essa pode ser uma ferramenta, mas eu acho que a gente não pode abandonar uma coisa mais tensa até de se fazer, que é a famosa luta de rua, né? Ir pra rua e fazer exigência. Só que pra fazer exigência meia dúzia de cientista, vai ser mais difícil. E aí eu acho que entra a importância do texto do Atila, né? De, se as pessoas souberem a importância do trabalho do cientista, fica mais fácil a gente fazer exigência pro governo. Não necessariamente a gente indo. Claro que a gente tem que entrar nos espaços políticos, ir pra Brasília, etc e tal, mas o quanto a gente conseguir massificar as nossas pautas, é o quanto eles não vão ousar ficar tendo cortes descabidos na hora que precisar cortar de algum lugar, né? Eu acho que segui um dos objetivos dessa frente que eu falei, disso da sociedade. Ah, tá. Que a gente mostra pra elas o que a gente faz, e eles vão saber a importância e vão cobrar do cara, do político, quando ele for votar nela. Ó, você tá falando alguma coisa de suficiência? Minha filha engravidou, meu neto nasceu e tem microcefalia, e aí, o que vocês estão pesquisando pra que minha filha consiga criar o filho dela de uma forma decente, pelo menos, sabe? São todas as questões, assim, que envolvem. É coisa pra cagando, né? É, acho que seguindo nessa linha que o Cupim falou, daria pra ver, por exemplo, quando foi anunciado cortes, tanto no governo Lula, Dilma, quanto agora no Temer, cortes na educação e na área científica, ou até na fusão do ministério, o pouco barulho que isso teve na mídia, e o pouco barulho que isso teve na população em geral, né? Porque, de novo, se a população não tá atenta ao tamanho da importância que a ciência tem, pra ela tanto faz cortar. Ela prefere que corte da ciência do que, por exemplo, cortar, sei lá, aumentar o preço de algum imposto, sei lá, enfim. Uma coisa que sempre compagam é... Ah, eu prefiro cortar esse dinheiro aqui que tá indo, sei lá, pro acelerador de partículas que a gente tá construindo, do que cortar em saúde. Mas pega aí, o acelerador de partículas pode ajudar na saúde, sabe? Tratamento de câncer, por exemplo. E as pessoas, às vezes, separam muito as áreas de saúde. É uma coisa que eu falo, a ciência tá na base de tudo. Saúde, desenvolvimento de medicamentos, transporte, energia, tudo que o ser humano precisa tem ciência, de alguma forma, sabe? É, tudo tem ciência, mas a ciência ganha pesos diferentes, né? Se você for pensar, por exemplo, tem a ciência de base e a ciência aplicada. A ciência de base seria essa ciência que a gente faz aqui, grande parte, na universidade, em cursos, por exemplo, vai biologia, química, física, que são essas pesquisas que buscam aumentar o conhecimento científico, o corpo técnico, enfim. Aí tem a ciência aplicada, que é a pessoa que pega esse conhecimento que é gerado e tenta aplicar. E esse profissional da ciência aplicada, ele é bem valorizado na nossa sociedade. Se você pegar, por exemplo, engenheiros, médicos, novamente, cientista da computação, enfim. Qualquer outro profissional que pega essa ciência de base e aplica, ele, sim, recebe investimento, recebe dinheiro e tal. Mas a ciência de base, que é, por exemplo, o que o Kupin falou, você tem que fazer a pesquisa com acelerador de partícula para refletir nisso. É nessa mudança da base para a aplicação que se perde muito, eu acho. Quando a gente pensa em pesquisa aplicada, por exemplo, desenvolver produtos, desenvolver tratamentos, todas essas coisas que são mais visíveis para a pessoa. Então, a gente estava falando esses dias na gravação do Dragões, desenvolvimento de cartão de memória de 1 terabyte. A pessoa vai usar, vai colocar no celular dela, vai falar, oh, tem um cartão de 1 terabyte, eu posso colocar coisa para caramba aqui. Mas teve toda uma pesquisa científica por trás daquilo. Teve investimento financeiro da empresa que está vendo lucro naquilo. E tecnologia, ciência aplicada. Mas em algum momento, lá em século XVII, quando os caras estavam trabalhando com eletromagnetismo, aquele conhecimento deu base para fazer os nossos chips hoje em dia. Acredito que quem ouve o Alonso está um pouco por dentro também da política. Na verdade, apesar desse caos todo político que a gente está vivendo, uma coisa muito boa, que pelo menos eu estou extraindo disso, é acompanhar mais política. Por exemplo, eu assisti toda a votação na Câmara do impeachment, assisti um pedaço no Senado. Que estômago, hein, Coutinho? Então, eu assisti toda a defesa da Dilma, do cara que era advogado-geral da União e passou a ser o advogado dela. Sabe, todas essas coisas que a gente normalmente vê com os olhos, de que, ah, que coisa chata. Acho que a gente começou a se preocupar mais com isso, começou a discutir mais. Com isso veio um monte de problemas, como essa falsa dicotomia de que ou você é coxinha ou você é petralha, ou é mortadela, o termo também. Assim, uma das coisas que aconteceu de toda essa crise econômica e política que a gente está vivendo, eu acredito que muito mais política do que econômica, se for ver por um certo ponto. Tudo bem, um influenciando o outro também. Logo quando aconteceu o impeachment, teve a votação na Câmara, o afastamento da Dilma e a entrada do Temer, uma das primeiras coisas que era um pedido popular, que todo mundo do governo Temer estava argumentando desse jeito, era redução de ministérios, diminuiu o número de ministérios, porque, sei lá, a gente não precisa de um ministério da desigualdade social. O famoso enxugar a máquina pública. É, meio que mostra que, ah, estamos trabalhando, né? Sendo que pode não querer dizer nada. Diminuiu, mas o número de funcionários que estão ali comissionados pode ser o mesmo, sabe? Não quer dizer muita coisa. É um falso argumento. Um falso argumento populista, na verdade. Mesmo porque eu ouvi numa notícia que, mesmo com esses cortes dos ministérios, o governo Temer continuou gastando a mesma coisa que o governo Dilma gastava. E uma das coisas que aconteceu foi, bom, na época estavam falando de colocar um pastor no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e aí teve todo um, a sociedade se mobilizou, a sociedade acadêmica, teve discussão, carta e tudo mais, aí o Temer falou, ah, vocês não querem um pastor? Então toma aí. Vamos acabar com o ministério logo. Extinguiu o MCTI e o Ministério das Comunicações juntou e criou um só, e deixou de ser MCTI e passou a ser o MCTIC, que eles estão chamando, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, com essa justificativa de, ah, vamos julgar a máquina pública. Mas a primeira coisa que aconteceu, o orçamento dos dois não foi somado, manteve o orçamento do MCTI. Então, todas as questões que estavam envolvidas na comunicação passaram a entrar nesse orçamento do MCTI. Ou seja, você continua com o mesmo salário, mas você tem um filho a mais para sustentar agora. É, e aí outra questão, muitas das coisas dentro da Câmara e do Senado, envolvendo ciência e tecnologia, já eram discutidas junto de comunicação. Tanto que tem as comissões lá dentro, que na Câmara, se eu não me engano, é a Comissão Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Comunicações. Sempre foi assim, mesmo existindo no MCTI, eu acho que esse foi um dos raciocínios que eles tiveram para juntar os dois ministérios. E eu vi um senador falando que na comissão, durante um ano inteiro, eles discutiram 120 temas, 119 eram de concessão pública de uma frequência de rádio para alguma igreja no interior de algum estado do Brasil, sabe? Eles passaram a maior parte do ano discutindo concessão de rádio e televisão. E aí você vai me dizer que com os dois ministérios juntos, ciência vai ser protagonista? Não vai, né? Porque comunicação, a gente tem um monte de coisa aí junto, tem correios, liberação dessas concessões, né? A Globo é uma concessão, a Record é uma concessão. Toda essa parte de comunicação pública aberta, o governo controla. Então, essa é uma das questões da fusão do ministério que é muito criticada, além do orçamento, que vai ficar menor, não tem jeito. E, além disso, cortes que já vinham acontecendo desde antes, né? Se eu não me engano, o orçamento previsto era de 9 bilhões de reais para a ciência e tecnologia, para o MCTI. E foi diminuindo ainda no governo da Dilma, por causa da diminuição na arrecadação, né? Comodities, os preços caíram, a gente começou a arrecadar menos. Petróleo de 100 dólares, o barril caiu para 20 e poucos, agora que está 40 e alguma coisa, se eu não me engano. E é isso, a gente estava arrecadando menos, então a gente tinha que diminuir, faz sentido. Você ganhava 5 mil reais, você perde o emprego, agora você ganha 2,5, você tem que diminuir um pouco o seu padrão de vida, faz todo sentido. Só que aí, todos os cortes, sei lá, começaram a ser muito direcionados para a ciência e educação. A estimativa, até alguns meses atrás, era que o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicação, ia ser de 4,5 bilhões. Então, falando que para o próximo ano, talvez seja de 5 ou 6 bilhões. Mas aí, não dá para saber até que ponto isso vai ser implementado ou não. Estar lá no plano de lei é uma coisa, ser implementado é outra coisa. Na verdade, é o que eles chamam de PLOA, que é o Projeto de Leis Orçamentárias Anuais. Que quem vota e quem aprova é o Legislativo, só que com a PEC 241 ou 5,5 agora, eles não vão mais ter esse poder, basicamente. A famosa PEC do fim do mundo? É. A fusão foi um problema muito grande, porque a gente perde representatividade, a gente deixa de ter um canal direto com o governo federal, e agora a gente tem que ficar dividindo a atenção com empresas, com órgãos que são muito maiores, e têm uma influência política muito maior do que a cientista. Por isso que eu falo que cientista tem que estar lá na política, que é para a gente ter influência. E aí foram acontecendo outras coisas, cortes de bolsa, de iniciação científica sofreu. O próprio Ciência Sem Fronteiras, né? É, o Ciência Sem Fronteiras foi congelado. Ele está mantendo os alunos que estão fora. Quando eles formarem, provavelmente não volte tão cedo. Mesmo os alunos que estavam lá, isso, acho que ainda foi durante o governo Dilma, começou a ter corte das bolsas mesmo, né? Os caras estavam lá, fizeram os relatórios, mas a bolsa parou de chegar. É, em alguns países a bolsa atrasou, em outros países a bolsa foi cancelada no meio, assim. E se você para de investir em educação, a gente está falando o programa todo, né? Ciência está ligada direto com a educação. Você deixa de investir em ciência também. E tem muitas pessoas do meio científico que representam sociedades que se a gente ficar parado em ciência por uns cinco anos, acabou. A crescente que a gente tem dos últimos 20 anos, desde a redemocratização e iniciar investimento em ciência, vai ser perdida. A gente vai ter meio que começar do zero de novo e ir crescendo. Isso pode ser o fim para muita coisa, sabe? Os próprios cientistas que foram formados aqui desenvolveram pesquisas que estão saindo. Então, a gente está tendo uma fuga de cérebros. Pessoas que poderiam querer ir para o meio acadêmico vão deixar de ir, porque não vejo perspectiva nenhuma ali, sabe? Isso também influencia na autonomia do país, né? A partir do momento que a sua ciência da tecnologia é fraca, você tem que acabar importando de outros países que têm essa tecnologia. E aí você acaba pagando, igual a gente sempre fez. A gente exporta a commodity e compra mão de obra qualificada, compra a tecnologia, que é muito mais caro, né? Então, você acaba perdendo essa autonomia do país. Pegando o Zika de novo como exemplo, se a gente tem uma ciência forte e desenvolve uma vacina contra a Zika aqui no Butantan, na Fiocruz, sabe? É uma vacina nossa. A gente vai poder fabricar e distribuir de graça. Agora, se a gente fica nesse marasmo que a gente está nessa lerdeza, Zika espalhando e casos de microcefalia também aumentando, os casos lá nos Estados Unidos estão desenvolvendo a vacina. Quando eles desenvolverem, eles vão vender para a gente e a gente vai ter que pagar por ela, sendo que a gente poderia estar fazendo nós mesmos e não ter que pagar por nada disso, sabe? Então, a gente quer economizar dinheiro, a gente quer acertar as contas do país. Acho que a forma mais errada de se fazer isso é deixando de investir em ciência, sabe? E educação. E educação. É engraçado, né? Aqueles... Ah, precisa cortar, precisa cortar, está em crise. Ok, acho que está precisando cortar, precisa cortar. Mas corta de quem tem muito. Não corta da educação que está gritando na falência da ciência que está sempre... Os pesquisadores ganham pouco e tal e falta verba. Se a situação já era ruim, você fazer cortes. Nesses dois âmbitos é assassinar de uma vez, né? Por que a galera que tem muito dinheiro não paga nada na crise? Por que continua tirando de quem já tem pouco? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É uma última coisa só dessa parte em relação ao CNPq. A gente já explicou também o que é o CNPq, a importância dele para a ciência no Brasil. É muito estranho a argumentação do governo atual e isso vai ficar datado, tá? Se você estiver ouvindo isso em 2016 ainda ou em 2017, ainda está um pouco recente. Mas quando você é de 2030 e todo mundo aqui já vai estar meio... já mais velho, doutor, cientista, tudo mais, professor, talvez vai ficar bem datado, mas... E só um parêntese, você acabou de usar a frase governo atual, mas do jeito que está rolando talvez o Temer não seja mais o presidente e por esse episódio foi lançado. Sim, eu acho bem provável. Então, vamos falar do governo Temer. É, melhor. Bom, e... E aí é estranho porque o nosso ministro de ciência, tecnologia e inovação em comunicações, o Kassab, quem é daqui de São Paulo conhece bem também, ele falou, a gente vai fazer essa reforma aqui, a gente vai pegar o CNPq, a FINEP, a Agência Espacial Brasileira e o Conselho Nacional de Energia Nuclear e vamos colocar aqui no quarto escalão. É uma reforma aqui ministerial porque a gente está precisando organizar as coisas, as pessoas, mas, ó, comunidade científica, fica de boa porque no final do ano a gente vai fazer outra reforma e vai voltar ao normal. Eu te pergunto, pra que vocês estão fazendo essa reforma agora, sabe? Não soa como uma desculpa tipo de... Fica quieto aí, sabe? Fica quieto aí, seus cientistas. E a gente fica, né? A gente não faz nada nesse sentido. E o CNPq foi colocado pro quarto escalão do governo. Você pensa, o CNPq é mais antigo do que o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. O CNPq é fundamental pra pesquisa que a gente desenvolve. Agora ele está dentro de uma diretoria que está dentro de uma secretaria que está dentro de um ministério que são dois ministérios. Às vezes... Sabe? Tá complicado. Esse papo todo me lembrou um vídeo muito famoso no YouTube que acho que a gente poderia deixar o áudio dele agora. Que é esse aqui, ó. Mudar pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor que já estava bom. Diz que ia mudar pra melhor, que não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Bom, voltando agora depois dessa vinheta super animada que nossos editores acabaram de colocar pra dar um pouco de contraste com esse clima fúnebre que estamos vivendo nesse episódio. Acho que a gente podia pensar então um pouco... tá, a gente viu como que está a ciência no Brasil. Então quais são as perspectivas que a gente pode esperar, né? O que nós que estamos aqui discutindo agora que somos atuais cientistas apesar dessa profissão não existir e vamos ficar nesse trabalho por mais um tempo e pra você que nos ouve que também faz ciência ou pensa em fazer o que a gente pode esperar desse futuro, né? A não ser lama, caos e choro. Então é isso. O que vocês acham que a gente pode esperar? Bom, eu acho que é até um pouco otimista falar que está incerto porque acho que a incerteza eu acho que já é positivo pra gente, né? Porque se fosse pra ter alguma certeza não apostaria em nada muito positivo. Mas como a gente está num momento que a gente não sabe pra que lado as coisas vão a gente tem possibilidade de lutar pra trazer pra um determinado lado, né? E isso se faz cobrando, se faz estando em todos os espaços, se faz indo pra rua, se faz botando o dedo na cara do governo. Acho que a gente ainda tem essa possibilidade. Toda vez que as coisas explodem do jeito que estão explodindo como aconteceu em vários países e nem faz muito tempo que isso aconteceu, vários lados começam a demarcar territórios. E pode ser que piore e pode ser que melhore. Depende do quanto a gente conseguir firmar essa luta, né? Pegando o gancho do Marx, a gente está numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer em nada, assim. A gente não sabe nem... Amanhã o Temer pode ter caído. Bom, se cair amanhã é bom porque ainda tem uma eleição direta, né? Se cair no ano que vem a gente está enrolado. Mas, assim, não dá pra saber em nada na política nossa atual dá pra saber o que vai acontecer. Essa instabilidade é uma coisa que eu tenho medo. Vamos dizer, a crise econômica fazendo análise, isso muito dando pitacos, né? Porque ninguém aqui é na política real mesmo, assim, né? O cara que está fazendo, que estuda política ou que acompanha. Mas a nossa crise econômica, vamos dizer que se a gente não tivesse tido uma crise política junto, fosse só o fato de a gente não estar arrecadando. Talvez tivesse durado só um ano, já tivesse passado e a gente estava voltando a crescer. Só que o ano de 2016 todo, a gente não cresceu por causa da crise política, sabe? Porque não teve estabilidade, não conseguiu se aprovar nada. E aí, se essa crise política continuar por mais um ano, pensando num gráfico, né? A gente caindo, vai demorar mais ainda pra gente voltar a subir. Essa reta vai crescer com uma velocidade muito menor, o acréscimo dela, né? Isso é muito preocupante, pensando numa política como um todo. Na questão científica, que nem a gente já está falando também, essa é uma questão que eu tenho sido bem pessimista ultimamente, mas é aquele pessimismo realista. A gente tem que ter isso em mente pra não ficar achando que amanhã tudo se resolve. Não. A gente tem que ir pra rua, tem que brigar, tem que falar, conversar com os outros, óbvio que de uma forma sensata, né? Mas, bom, a gente tem que continuar brigando pegando as pautas que a gente considera como importantes, né? E a ciência entra nessa questão. E, assim, a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar fazendo as coisas que a gente quer fazer, que a gente gosta de fazer e lutando pra, por exemplo, conseguir recurso, pra mudar alguma coisa que a gente acha que tá errado e chegar a um certo ponto que a gente volte a crescer, que a ciência brasileira volte a ter uma relevância, né? E vamos ver, vamos ver. Eu acho que quem quer fazer ciência, eu recomendo. Vem. tá difícil, mas vem, a gente se abraça e chora junto, pelo menos. E luta junto. É, a gente luta junto e é isso, assim, não pode deixar a peteca cair, não. Bom, acho que o Marques e o Cupim já me contemplaram bastante com essas falas dele e eu queria agora, então, só fazer um último apelo. Igual aquele cartaz, estadunidense, nós precisamos de você? Apontando assim. Bom, primeiro que quem fala estadunidense você já sabe o comunista que senta a mesa, né? A gente precisa de você e não só de você, mas de todo mundo pra isso. A gente, principalmente envolvido com ciência, a gente já passou da fase de achar que a política não envolve a gente. Se você quer fazer ciência, se você gosta de ciência, se você acha em ciência importante, tá mais do que na hora de você começar a se envolver politicamente e se informar politicamente. porque, novamente, se você não se informar, as pessoas que são informadas vão tomar as decisões por você. E como a gente pôde perceber durante esse episódio inteiro, todas as decisões que estão sendo tomadas não estão de nenhuma maneira favorecendo ou melhorando a ciência, muito pelo contrário. Então, cabe a gente tomar espaço, tomar lugar de voz e fazer valer o que a gente quer pra ciência e não o que eles querem pra gente. E se a gente conseguir juntar as nossas forças, acho que a gente consegue tomar menos golpes juntos, né? Juntos somos mais fortes. Acho que esse era o Street Fighter. Bom, vamos tentar deixar o clima um pouco mais leve, então. Vamos pras nossas dicas aqui. Quem quer começar? Eu posso começar. Eu vou sugerir um livro do Eduardo Galeano, que chama De Pernas pro Ar A Escola do Mundo ao Avesso. Ele vai trabalhar com uns textos curtos, mas basicamente ele vai mostrar o quanto o mundo que parece que tá muito certo, na verdade, ele tá bem do avesso. Acho que tem a ver com um pouco com o que a gente discutiu, foi um pouco do que eu fui lembrando. Acho que é uma leitura bem legal. E é uma leitura bem fácil, assim. Embora o cenário de fundo seja mais pesado, né? Afinal de contas, o mundo tá todo torto, eu acho que é uma leitura bem simples. Da hora. Carabelo? Bom, como sempre, eu vou dar dicas que não tem nada a ver com isso, mas que vão ajudar você a seguir a sua vida feliz diante de um cenário que pode ser não tão feliz. Então vamos lá. Que é completamente necessário nesse momento. Exatamente. Então, primeira coisa, se você foi uma pessoa que cresceu nos anos 90, 2000, você com certeza conhece o melhor episódio, não, o melhor episódio não, a melhor série sobre uma família negra que existe e que passa no almoço do SBT. Se você não sugerir O Maluco no Pedaço, você vai estar falando... A gente vai acordar. Não da melhor série, talvez a segunda melhor série. Estou falando de O Maluco no Pedaço. Ah, então tá bom. Obrigado. É bom que eu já tinha até inscrito aqui no... Eleito todo ano consecutivo como a melhor série do almoço do SBT e ela está inteira no Netflix. Então, seis temporadas, assistam, dublado. Eu tô na segunda e eu aprendi a ver legendado. Mas e a nostalgia? Então, não. Então, vou explicar o que eu conto. Eu tava vendo dublado... Você tá roubando a minha dica. Não, desculpa. Você quer terminar a sua dica? Não, não. Pode ir lá. Então, eu tava vendo dublado e, velho, o dublador do Will Smith é sensacional no Maluco no Pedaço. Aí a menina que mora comigo falou assim, ô, por que você não assiste legendado? Porque o Will Smith, a voz dele é legal e a entonação que ele coloca em algumas piadas fica bem interessante. Assim que, às vezes, a dublagem não consegue. Eu comecei a assistir legendado e, cara, é muito legal. É muito... É tão engraçado quanto. Na verdade, acho que fica até mais engraçado porque ele pega umas piadas que em inglês faz muito mais sentido do que na tradução, assim. Então, assim, se você quer ter a nostalgia, assista dublado, igual eu fiz. Mas aí eu tô na segunda temporada agora e comecei a rever legendado e tá muito bom. O que eu acho que não convence é uma criança de 17 anos com a voz do Will Smith. Will! Oh! Enfim. Bom, e outra coisa que aconteceu nesse final de ano pra mim que me fez muito feliz foi pegar a promoção do Spotify a 1,99 por mês, por três meses. Então, se você é um assinante do Spotify ou se você quer assinar, aproveite três meses. E aí eu vou indicar três álbuns que são bem legais, assim, pra você ouvir e tal. O primeiro é do Justice, a famosa banda dupla, né, de música eletrônica conhecida por D-A-N-C-E. Do the D-A-N-C-E. Então, lançaram um CD novo, muito legal. O segundo é um, então, produtor de música eletrônica haitiano barra canadense, que é o Kate Renata, com álbum 99,9% e o novo CD do The Weeknd, que chama Star Boy. Maravilha. Ótimo. Bom, então eu vou dar minha sugestão e aproveitando o nosso tema, eu gostaria de sugerir um, pra você que gostaria de se informar mais sobre política, um podcast, que chama Xadrez Verbal, que o Cupim já citou aqui e eu nem deveria estar dando essa dica, porque, segundo o próprio Xadrez Verbal, o Dragão de Garagem é o melhor podcast de ciências e não a Luciência. Mas tudo bem, eu consigo sobreviver a isso. E é isso, se você se interessa por temas de política, história e um pouco de autoajuda, como ele mesmo coloca no site, dá uma entrada lá, ele discute vários temas com vários convidados também e é bom pra você ouvir naquela caminho de casa e se inteirar um pouco mais do que está acontecendo no mundo. Cupim, nosso convidado? Bom, eu vou, seguindo questões políticas, eu vou recomendar um vídeo de um canal no YouTube. O canal se chama CGP Grey ou CGP Grey e é um canal bem legal porque ele explica coisas bem complicadas com desenhos de palitinhos e é legal esse vídeo específico é The Rules for Rulers, que seria as regras pros caras que fazem as regras, sabe? Então, tipo, é bem interessante, é um videozinho de 19 minutos, tem legenda em português e ele explica bem como que funciona as nossas organizações políticas, tanto democráticas quanto uma ditadura, tem coisas muito semelhantes e vai abrir bastante sua cabeça e ele dá umas referências também depois pra ler mais sobre isso. É um bom primeiro passo pra gente tentar entender como que funciona a organização política de qualquer país. Maravilha, então. Bom, então é isso. Acho que são ótimas dicas. Dá pra galera já começar a ter uma ideia e se informar melhor sobre política ou sobre o Maluco no Pedaço que trata de temas principalmente raciais de uma maneira muito da hora. Primeiramente, queria agradecer o Cupim, o Luciano Queiroz aqui. Cupim, muito obrigado pela presença. É sempre um prazer contar com você. Espero que a gente possa contar com você mais vezes aqui já fazendo o convite pra uma próxima vez. Agradeço o convite e estarei sempre à disposição. Ainda mais se eu passar no Doutor H. Eu vou estar por aqui uns quatro anos. E aí a gente vai realmente efetivar a compra do Passe do Cupim pro Alucência. Eu já tô participando mais aqui do que no Dragones ultimamente. Aí o Alucência vai passar o seu melhor podcast em Ciência. Não, não mesmo. Chupa, Felipe. Não mesmo. Não, não. Por quê? Não, Vídeo. Porque o que determina o Dragones ser bom não sou eu. Tem mais umas dez pessoas lá trabalhando pra caramba. Mas acho que a gente pode terminar o episódio com essa frase do Ah, aí a Alucência vai ser o melhor. Não, não mesmo. Aí sobe a vinheta. Aí eu vou falar Nossa, que cara é babaca. Quero ser humildão e passei como babaca. Não, mas de fato a gente queria realmente agradecer a presença. É um prazer estar com o Luciano aqui com o Cupim. E em breve provavelmente ele dará as caras aqui novamente, né? Então é isso. Finito o episódio de hoje? Não, né? A gente tem que ler os e-mails. As always. Chamada a cobrar. Para aceitá-la continue na linha após a identificação. Bom, então vamos agora aos nossos recados e mensagens. O primeiro recado que a gente pode dar é que finalmente temos um nome pra esse quadro. Finalmente a votação acabou e o vencedor foi... Bom, a gente colocou no nosso Twitter três opções, né? Que tinham sido sugeridas pelos nossos ouvintes. No caso, você. E aí tinha lá caixa de mensagens, alô quem fala e alô caixa. E com 38% dos votos, ou seja, bem apertadinho, quem ganhou foi caixa de mensagens. Então finalmente podemos anunciar esse quadro como caixa de mensagens. E mais do que isso, né? A gente garante que não vai ter um impeachment e a gente vai manter a votação das pessoas. Ou não garantimos nada também, mas enfim. Bom, então além do nosso nome desse quadro aqui caixa de mensagens, temos também um outro recado. Como vocês sabem, o fim do ano se aproxima, esse episódio está sendo lançado no final de dezembro, então a gente gostaria de falar que em janeiro de 2017 não teremos episódios novos. Ah, mas é importante para a gente dar aquela descansada, renovar a energia, porque afinal de contas trabalhar, estudar, fazer podcast vai consumindo, né? É, esse ano, como todo mundo sabe, 2016 tem sido um ano bem puxado, então acho que nada mais merecido do que férias. Para você ter uma ideia, o ano foi tão puxado que ontem, dia 20 de dezembro, saiu a última nota minha e eu finalmente passei em todas as matérias que eu precisava da licenciatura, então em primeira mão, galera, vocês estão falando com um futuro licenciado em ciências biológicas. Olha aí que honra, hein, galera? Agora mais um para ir para a sala de aula, orgulhar, fazer um ótimo trabalho com a molecada e divulgar muita ciência. Assim, ainda não saiu diploma, não pedi colação nem nada, só saiu a nota, mas já é o principal, né? Mas nem vou dizer para minha mãe ainda, minha mãe vai ouvir por esse episódio que eu estou formado agora, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Então é isso, não teremos episódios novos em janeiro de 2017, mas em fevereiro de 2017 a gente volta. Eu podia falar que a gente volta com novidades, novo formato, novos quadros, mas na verdade a gente só vai voltar com os episódios normais mesmo, né? Eu acho que a gente volta com novidades. Então, aguardem aí, quem viver verá. Força, galera, a gente vai voltar com tudo. Bom, então vamos de fato para as nossas mensagens. Primeira mensagem a gente recebeu no nosso e-mail, que é o contato arroba aluciência ponto com. A mensagem foi do João Casemiro, ele mandou assim, é dezembro, férias, já habito pelos pampas gaúchos e por entre a família que há tempos não via. Olha aí, o João voltando para casa. Hoje, 19 de dezembro, fui fuçar o site de vocês, que a propósito é muito garboso, para ver se tinha episódios novos. Não tinha nenhum. Em choque, constatei que o Aluciência também entra em férias, para a tristeza geral dos ouvintes. Espero que o descanso de vocês renda muitas e muitas ideias para começar o ano com uma pratada cheia de novos programas. O episódio sobre o mergulho ficou muito bom. É ótimo conhecer caminhos de educação ambiental trilhados por veteranos nossos. Aguardo pelo episódio de trilhas. Olha aí a sugestão do João. Um grande abraço, João Leonardo ou Globo Esporte, como ele é conhecido pela Biologia USP. Bom, então, o e-mail do João, primeiro que ele começa falando que a gente já estava de férias, João, a gente ainda não está de férias, entraremos agora. Como vocês devem saber, a gente tem nosso episódio quarta sim, quarta não. Então, provavelmente, você entrou lá e não tinha nenhum episódio novo porque ainda não era quarta, mas hoje já é quarta, já dá para entrar e ouvir esse aqui agora. E, assim como falamos no último programa nosso, a gente falou que vai fazer um programa de trilhas também, como instrumento. Então, aguarda aí, João, que daqui a pouco sai esse episódio novo. Muita paciência e bora para as próximas mensagens. A próxima mensagem nós recebemos no nosso site e foi a Marília de Freitas que mandou. Ela disse assim, Olá meninos, tudo bem? Primeiro, queria reforçar que adoro a lociência. Parabéns pelo trabalho de vocês. Gostei muito do episódio 8 e queria dar uma dica sobre o tema. O primeiro episódio é da série original da Netflix, Tales by Light. É uma série sobre fotografia e esse primeiro episódio trata da fotografia em mergulhos, além de usar essa técnica para divulgar como é importante cuidar do mar. Enfim, todos os episódios são ótimos, mas esse especial tem tudo a ver com a lociência número 8. Bom, é isso e até o próximo episódio. Ela também dá um toque para a gente dizendo que nesse último episódio a vinheta entre os blocos ficou um pouco alta e ela tinha que abaixar o volume do fone de ouvido. Então, bom, primeiro é bom para a gente saber se vocês estão curtindo ou não e a parte da edição é legal dar esse toque para a gente saber se ficou muito alto ou muito baixo como que é. Então Marília, a gente promete que nesse episódio aqui e nos próximos a gente vai tentar não te deixar surda na edição. A gente vai tomar mais cuidado e também a gente queria agradecer não só pelo retorno mas também pelo contato e por sempre acompanhar o trabalho. A Marília está sendo muito bacana de estar sempre dando uns pitacos muito úteis e estar curtindo a página e acompanhando o trabalho da lociência é muito bom para a gente. É isso aí. Além disso, a série que ela sugeriu da Netflix a Tales by Light eu vi só o começo do primeiro episódio não consegui ver tudo ainda mas parece uma série promissora. Então, se você não estiver fazendo nada nessas férias em janeiro quando não tiver episódios novos da Lociência corre lá no Netflix e assiste. Bom, acho que essas foram as mensagens e os recadinhos que a gente tinha no último episódio mas só para seguir o nosso protocolo aqui se você quiser falar conosco você pode entrar em contato através de diferentes fontes diferentes formas no caso. você pode entrar pelo nosso e-mail que é o contato arrobaluciência.com.br ou procurar a gente nas redes sociais o facebook que é o facebook.com.br lucencia twitter twitter.com.br lucencia e o instagram instagram.com.br lucencia ou seja, é só jogar lucencia em qualquer lugar que você ache a gente e se você quiser também você pode enviar o seu áudio para participar aqui da nossa caixa de mensagens o áudio no whatsapp ou no telegram você manda para o número 011-94887-0901 repetindo 94887-0901 e além disso se você estiver gostando muito do trabalho e tiver a possibilidade de dar uma contribuição financeira a gente tem duas plataformas de contribuição coletiva que é o Patreon e aí se você quiser achar a gente por lá é no www.patreon.com.br lucencia ou a outra plataforma que é mais usada pelos brasileiros é o Apoia-se que você vai encontrar no apoia.se barra lucencia inclusive para quem entrar nas nossas plataformas no Apoia-se ou no Patreon vai ver que um dos brindes um dos agradecimentos que a gente tem para os colaboradores dependendo do grau de contribuição é participar de um sorteio de um livro de divulgação científica para a gente começar a arrecadar alguns livros a gente entrou em contato com alguns autores que escreveram livros de divulgação e pedimos doações ou se eles podiam vender o material por um preço mais em conta para a gente para a gente ter materiais para fazer esses sorteios e a primeira pesquisadora que respondeu muito prontamente o nosso e-mail foi a professora Maiana Zatz e ela doou dois livros que ela escreveu que se chama Genética Escolha que Nossos Avós não faziam que conta um pouco do trabalho dela eu consegui dar uma folheadinha no livro de curioso e eu vi que conta um pouco do trabalho parece ser bem legal o livro provavelmente se der tempo de eu ler antes a gente ainda indica nas dicas culturais do programa mas a gente queria agradecer muitíssimo a professora Maiana pela disponibilidade pela ajuda e pela facilidade de entrar em contato e tudo mais pela atenção toda é e lembrando que a professora Maiana Zatz ela recebeu um prêmio da Unesco o prêmio L'Oreal da Unesco de Mulheres na Ciência e ela também estava no projeto do Genoma Humano então é uma grande pesquisadora aqui do Brasil então a gente fica muito feliz de que ela pôde ajudar e ter doado esses livros para a gente sortear para vocês é muito legal a gente ver professores que são muito comprometidos com a parte de pesquisa e que respondem muito prontamente de forma muito acessível a chamados para divulgação mesmo achei que isso é muito legal e fica o nosso agradecimento aí e de prática também aquele agradecimento para o audiovisual do Instituto de Biologia da USP que sempre fornece estúdio para a gente e suporte técnico o Tom e o Caramelo pelas vitrines aqui e acho que é isso né cara o Cupim que participou desse episódio a gente agradece de novo o Cupim e o Dragão de Garagem por toda a força que eles deram para a gente estão dando e nos vemos em fevereiro de 2017 galera é isso? isso aí galera bom fim de ano bom Natal bom Ano Novo e nos vemos em breve ou quando tivermos mais fichas falou bom Ano Novo